Eu tô. Com a emoção. Com a emoção sempre. Carol Araújo, minha cabecita flutuante. Seja bem-vinda. Uma paçoca também. Muito obrigada por me receber. Então, na verdade você tava me revelando que você não é Belo Horizontina. Não. Se tornou, mas na verdade é baiana de coração. Sou baiana de coração. E por que você vai parar em BH? Eu vim parar em BH pra estudar. As plásticas, a guiar. Não deu muito certo, não. Eu não sou muito da academia, não. Mas eu aprendi o suficiente. Porque eu precisava lá. Não renego também. Sim, foi uma experiência importante. Claro, foi completamente importante. Conheci várias pessoas importantes. Tanto pro trabalho, quanto pra minha vida. Por exemplo, o fluxo, o embrião dele, saiu da Quinhara. Então, aquilo ali é um lugar que eu guardo no meu coração. Aquele ponte. Legal. E o fluxo, como que nasceu o fluxo? Nasceu na Quinhara, mas qual que era a intenção de reunir essa galera e fazer o que? O que vocês queriam fazer? Nossa, fazer a arte, né? Exato. Não, mas a gente queria criar uns espaços alternativos mesmo. Pensar uma arte que não fosse aquela coisa de galeria, careta e tal. A gente queria pensar umas misturas. Algumas coisas bem híbridas mesmo. Até porque tem gente de todas as áreas no fluxo, né? São artistas plásticos, tem arquitetos, tem músicos. Tem agora o ex-hip, Fanho, agora tá virando ceramista. Então, era uma coisa que a gente queria mesmo, misturar as coisas e pensar uma forma diferente de fazer, que é uma coisa que nem é tão diferente assim, porque tem bastante gente fazendo em vários lugares. Mas a gente queria ter a nossa casinha pra fazer as nossas coisinhas lá. O fluxo ali tinha uma casinha maravilhinda lá em Santa Tereza, né? Lá em Santa Tereza. Santê, do coração. E rolou um chuto da família mineira, né? Rolou um chuto da família mineira. Vocês saíram de lá por conta de vizinhos, caretas e tal? É, porque o Santa Tereza é um bairro muito fechado, né? Assim, de certa forma, ele tem uma coisa de uma história, o histórico boêmio e tal. E tem pessoas fazendo coisas muito interessantes lá. Mas tem muita gente que também tá afim de barrar toda e qualquer outra coisa que não seja família mineira. Então, a gente tinha muito problema com a vizinhança. rolaram várias agressões. E quando a gente venceu o nosso contrato de um ano, a gente pensou, ah... Chega de desgaste. A gente pode renovar e ficar se desgastando aqui, num lugar que tá um climão, que a gente não é bem-vindo. Ou a gente pode encerrar esse contrato e continuar com o fluxo na rua, fazendo nossas coisas, ocupando outros espaços e tal. E o fluxo continua acontecendo, continua existindo, a gente continua trabalhando junto. Legal. E é isso. Bom, não sei se você dá bem com essa liberdade criativa total, assim, anarquização total do processo e tal. Não. Assim, o Cabeças tem muito disso, né? O Cabeças é uma banda de fragmentos, assim, o disco foi gravado completamente fragmentado. Não teve nenhuma música que teve, rolou um ensaio e aí a gente entrou no estúdio pra gravar. Aham. Era assim, ah, a gente tem essa base aqui de violão, uma voz e tal, esse arranjo de voz. Aí beleza, vamos gravar isso aqui. Aí depois, duas semanas depois, ah, acho que fulano de tal, podia gravar esse baixo. Aí quando dava fulano, fulano ouvia o arranjo de violão, de voz, ah, vou botar aqui. Aí colocava e foi bem assim. Mais intuitivo e legal. Foi bem assim. Frank Stein. Legal. Tanto que é meio difícil de definir o disco do Carmezas, porque é muito diferente, assim, são muitas vozes e, mas ao mesmo tempo ali tem uma unidade, que é a unidade dos barulhinhos. Que eu fui colocando e tal. Eu acho que deu uma liga boa. Um, que Word? Um entrada? Música Foi o primeiro disco do Cabeças agora? Foi o primeiro Como é que foi a recepção? Foi muito bom Foi incrível Na verdade eu fiquei bem surpresa Porque eu sou muito crítica com o meu trabalho E sou muito insegura ao mesmo tempo Então assim, eu sabia que o trabalho era bom Que tinha uma coisa interessante ali Mas eu não sabia como isso ia chegar nas pessoas E aí eu fico direta Eu recebo mensagens na página do Cabeças no Facebook De gente falando que gostou muito Vem pro interior de São Paulo Vem pra tal lugar Porque aqui tem muita gente que gosta do seu trabalho Que legal Teve um moço que fez um vídeo Ele estuda acho que publicidade na PUC Fez um vídeo poético com uma das músicas do Cabeças Então isso tem rolado bastante Tem deixado a gente super feliz Que é, poxa Então coisa É muito bom quando a gente recebe esse retorno Ah, legal Pois é, no meio disso tudo Você faz Experimentações Sonoras, invencionices, gambiologias Sim É DJ Sim Faz os barulhinhos do Cabeças Sim Põe o pau na mesa no Transa Põe o pau na mesa Agora estamos criando uma festa nova Eu e o Alfredo Vai chamar Baixaria Olha aí Quer dizer, retomando né A gente já fez uma edição dessa festa Mas tem dois anos E agora a gente vai retomar com outro formato Aham E é bacharia É loucura É lepo lepo É lepo lepo Me fala aqui No meio de tudo isso Como é que você organiza seu tempo Como que você planeja os seus projetos E como que surgiu a Transa Bom, vamos desculpar O meu tempo é assim Eu não durmo Funciono basicamente assim Você é frita Eu sou frita Eu sou orca rolic Psicopata com trabalho Não é uma coisa que eu acho ruim É o meu jeito de ser E... Eu planejo tudo com muita antecedência Eu sou muito organizada com isso Porque como é muita coisa Com as noções Necessita dessa... Dessa disciplina E a Transa Surgiu Bocona Bom, o Bruno Que é o nosso sócio careca Mais lindo de todos Ele... Tinha uma festa de música brasileira Com um outro amigo nosso Que é o Rafa E chamou a gente Eu e o Alfredo E falaram Eu quero fazer uma festa e tal E ele tinha umas ideias Aí a gente foi Não... Vamos fazer uma festa Que toca de tudo Nem toca só isso Nem toca só aquilo Nem toca só samba Nem toca só foló Nem só rock Toca todo tipo de música brasileira Vamos democratizar esse negócio aqui Botar o pau na mesa E fazer esse negócio acontecer E aí eu senti um potencial da primeira Que é aquela coisa louca do... Bicho, a gente tá aqui numa festa cheia de hipster Porque na primeira festa foi só nossos amigos E tal... A galera meio hipster Outros mais hipster Mas assim... Uma variedade esquisita E os hipsteres são tudo sambando Se jogando Se jogando no pagodão Se jogando no pagodão Revelando... Desejos reprimidos Exatamente Aquele lado Que todo mundo tenta muito esconder Mas quando chega na transa É maquiagem borrada pra tudo que é lado É gente suada É beijo na boca E é isso É clima bom Ô Carol E essa coisa da experimentação De produzir esses ruídos Os barulhinhos e tal Qualquer um pode fazer Assim... Galera que quiser investir O que que precisa? Você continua fazendo workshops? Você oferece pra galera Passar essa coisa pra frente e tal? Ah, nesse momento Eu tô bem parada com o workshop Porque eu tô até a tampa de cabeça Mas eu tô com muita vontade de voltar Porque é também muito legal E assim... Acho que todo mundo pode fazer, cara Os projetos estão todos na internet O Teremin de Luz, por exemplo Que é o meu instrumento principal Com seis componentes Você monta um Teremin de Luz E vai se divertir na balada É tipo... Muito simples Você precisa ter assim... Um pouco de cabeça aberta Pra falar assim... Eu vou pegar isso aqui Vou mexer com uma coisa que eu nunca fiz na vida Ou que eu já sou acostumada a fazer Que é um ferro de sol, né? Mas assim... É muito sossegado As pessoas que fazem o meu shop São desde... Pessoas que sacam muito... Até muito mais que eu de eletrônica Até gente que nunca ficou num ferro de solda E acha que aquilo ali... Que tá indo ali muito na curiosidade Que acha interessante Mas que não vai conseguir fazer Aham E no final todo mundo sai com o seu instrumento montado Ah, legal É uma questão de honra Nem que a gente fique mais tempo Ah, legal Vai sair condicionando Show de bola E assim... Essa onda do circuit bending É uma coisa muito... Muito uma coisa de compartilhar mesmo As pessoas fazem os seus projetos Constroem os seus projetos Tem vários blogs e tal Tá ali O esquemático eletrônico Se você sabe um pouquinho de eletrônico Você consegue montar qualquer projeto Que a pessoa faz Sabe? Tipo... É... Tem essa vibe mesmo Essa onda de... De você compartilhar aquilo Aquela experimentação Pra cada vez ter mais gente fazendo e tal É legal A história do que faça você mesmo Então tipo... Você não precisa comprar Um sintetizador mais caro do mundo Pra conseguir um somzinho específico Claro Porque assim... Se você quiser um... Um muggy Você não vai conseguir construir um muggy em casa tão facilmente Vai ser um pouco mais difícil Aham Sabe? Mas é possível É possível Não é impossível De jeito nenhum Legal Sabe? Então é isso Massa E nessa onda toda Nessas experimentações tecnológicas Hipsters, chilelês amorosas Você acha que BH é o lugar assim? Tipo assim... Ó... Tô bem aqui Ou... Falta pra BH alguma coisa e tal O que que você acha? Cara... BH é muito a minha casa Eu... Tipo... Não nasci aqui Morei a vida inteira no interior Mas eu sinto como uma casa mesmo Assim... Um clima agradável Eu consigo ver pessoas... Abertura das pessoas Pra várias coisas que eu gosto de fazer Desde as experimentações até tocar música brasileira E... E fazer aquela loucura que é a transa E pular no meio do povo e o povo me agarrar E... E é aquele negócio Aquela geração maluca Então tipo assim... É... Pra mim eu acho que falta muita coisa de política pública Muita coisa... Né... Um fortalecimento de cena Que tem acontecido muito inclusive nos últimos anos Mas ainda não é perfeita Mas no mais... Assim... BH é a cidade... Eu não me vejo morando em outro lugar Assim... Ah... Vou mudar pro Rio... Vou mudar pra São Paulo... Porque minha carreira vai deslanchar Não é nada disso Muita gente tem esse foco, né? Não... Eu não tenho essa vibe Minha vibe é bem... Eu sou bem mineira, né? Apesar de ser catarinense com um pézinho na Bahia Eu sou... Mineira de coração Todo menino de belo... Sabe... Tocar tambo... É exatamente isso BH tá ficando bem interessante mesmo, né? Se eu pudesse mandar um recado pra alguém nesse momento Um recadinho do coração tipo o Good Times, assim? Um recadinho do coração? Vai que é sua, Carol Mamãe te amo Seu aniversário foi dia 28 de fevereiro Não pude te ver porque eu tinha que tocar no carnaval Mas te amo muito Você é a mulher da minha vida Beijo pra mamãe da Carol Mamãe maravilhosa Carol, foi um prazer tê-la conosco Vai ser rolezinho Maroto Maravilhoso Despreficioso Malemolente Como o carnaval de Belô Arrasou Viu? Volte sempre Beijo Obrigada Obrigada Show de bola Viu? Vi Beat Bebe The A CIDADE NO BRASIL